Hoje eu vou ensinar a música Amava Nada, do Lucas Luco, com participação da saudosa Marília Mendonça. Se você gosta dela, já deixa o seu like aqui embaixo. Coloca nos comentários outra música que você quer aprender. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação de quando eu trouxe ela para cá. Aquele abraço e bora para o vídeo! Se a sua vida for com ele, só minha vez trabalha em um canção de nossos corpos. E morarão a sonhar com os nossos irmãos brincando. Imagina, se a gente for com ele, antes que eu sou eu, eu sou eu. Se a sua vida for com ela, sem fins eu aguento tanto, amor vai lá. E só eu me pedi pro seu coração se exibirar. É o nosso que a gente não vale o que é estudar. Se a sua vida for com ele, não sei o que Deus não iria eu te ter. E o que Deus não iria eu te ter. E o nosso que a gente não vai trazer o que é na cara, sem fins eu aguento tanto, amor vai lá. Se a sua vida for com ele, não sei o que Deus não iria eu te ter. Porque ela tem que fazer o seu passeio Sem uma roupa de roupa de praia de gravar Agora vai Se a sua vida for com ela Só me avisa pra eu cancelar nossas mãos E parar de sonhar com os nossos filhos Imagina o bagunça que a gente faria na casa dos sonhos Se a sua vida for com ela Sem crise é uma mulher do trânsito e boa Com o pai da mãe Só é um bagunça que a gente faria na casa dos sonhos Tem a vez que a gente tá vendo É pra escutar Se a sua vida for com ela Não aceita menos do que eu te dei Do que ela tem que eu não tenho Não sei, mas eu tenho uma coisa pra cara a cara Não tem que pagar Se a sua vida for com ele Não aceita menos do que eu te dei Do que ela tem que pagar Se a sua vida for com ela Não aceita menos do que eu te dei Do que ela tem que pagar Se a sua vida for com ela Se a sua vida for com ela Não aceita menos do que eu te dei Do que ela tem que pagar Se a sua vida for com ela Se a sua vida for com ela Não aceita menos do que eu te dei